Imaginemos que temos um balão e que dentro deste balão temos um conjunto de partículas em movimento. São partículas de gás, estão a flutuar livremente. Cada uma delas tem uma determinada velocidade, uma determinada energia cinética. O que nos interessa? O que nos interessa... Deixem-me só desenhar mais algumas partículas. O que nos interessa é a pressão exercida na superfície do balão. O que nos interessa é a pressão. E o que é a pressão? É a força exercida por unidade de área. Força sobre a área. Neste caso, a área corresponde à superfície interior do balão. E o que vai exercer uma força sobre esta superfície? Só desenhei meia dúzia de partículas, mas num balão verdadeiro teríamos trilhões de partículas. Podíamos discutir qual seria o número de partículas, mas seriam mais partículas do que provavelmente imaginam. Num determinado momento, algumas destas partículas chocam com o aparelho do recipiente e recuam. Então, esta partícula choca com ele aqui. Esta choca com ele aqui. Esta choca assim. Quando chocam com o recipiente, aplicam-lhe uma força. Aplicam uma força na direção do exterior, que é o que mantém o balão cheio. Vamos pensar sobre aquilo de que depende a pressão. Então, em primeiro lugar, quanto mais velozes forem estas partículas, maior será a pressão, certo? Partículas mais velozes fazem com que a pressão aumente, certo? Partículas mais lentas chocam mais devagar com o recipiente e o ricochete será menos intenso. A variação do momento será menor. Partículas mais lentas fazem a pressão diminuir. É praticamente impossível medir a energia cinética ou a velocidade ou a direção de cada partícula individual, sobretudo quando temos um número tão grande de partículas no interior do balão. O que fazemos é considerar a energia média das partículas. A energia média das partículas. Podem estar a pensar. Estamos a introduzir um novo conceito. É possível. Bem, é uma nova forma de olhar para um conceito que vos é muito familiar, que é a temperatura. A temperatura pode e deve ser encarada como a energia média das partículas de um sistema. Vou pôr aqui um sinal de aproximadamente igual, porque há várias formas de interpretar, mas a temperatura é aproximadamente igual à energia média. Esta energia é, sobretudo, energia cinética, certo? As partículas movem-se e chocam com a parede do recipiente. Quanto mais elevada for a temperatura, mais rapidamente se movimentam estas partículas e mais vão chocar contra a parede deste recipiente. Mas a temperatura é energia média. Corresponde à energia. Há energia por partícula, certo? Se tivéssemos apenas uma partícula no interior do balão, com uma temperatura super elevada, a pressão seria menor do que se tivéssemos um milhão de partículas no seu interior. Vou desenhar isto. Se eu tiver... Se eu tiver... Vamos considerar dois casos. No primeiro acontece o seguinte. Temos um conjunto de partículas com uma certa temperatura que se movimentam em diferentes direções. E no outro exemplo, tenho uma partícula, certo? E até podem ter a mesma temperatura. Em média, podem ter a mesma energia cinética. A energia cinética por partícula é a mesma. É óbvio que neste caso, a pressão sobre o recipiente será maior. Em qualquer instante, há mais partículas a chocar com a sua parede do que neste caso. Esta partícula vai chocar com a parede. Recua. Volta a chocar com a parede. E por isso vai aplicar menos pressão, apesar de a temperatura ser a mesma. Porque a temperatura é energia cinética. Podemos interpretá-la como a energia cinética por partícula. A temperatura corresponde à energia cinética por partícula. Se quisermos saber a energia total do sistema, temos de multiplicar a temperatura. Temos de multiplicar a temperatura pelo número de partículas. Como estamos ao nível da escala molecular, podemos usar mols para representar o número de partículas. Não se esqueçam, as mols correspondem ao número de partículas. Então, estamos a dizer que a pressão, a pressão é proporcional, ou seja, é igual a uma constante. É uma constante, e vamos chamar-lhe R, vezes, porque as unidades têm de bater certo no fim. A temperatura está em Kelvin, a energia vai estar em Joules. Assumimos que é igual a uma constante, ou que é proporcional à temperatura, vezes o número de partículas. Podemos fazer isto de várias formas, mas vamos usar mols. Se eu disser que temos 5 mols de partículas, isto significa que temos 5 vezes 6, vezes 10, levantado a 23 partículas. Isto corresponde ao número de partículas. Número de partículas. Isto é a temperatura. E isto é uma constante. Constante, aqui. De que mais depende a pressão? De acordo com estes exemplos, é óbvio que depende da temperatura. Quanto maior for a velocidade destas partículas, maior será a pressão. Também depende do número de partículas. Quanto mais partículas tivermos, maior será a pressão. E do tamanho do recipiente, do volume do recipiente. Consideremos este exemplo, mas imaginem que escolhíamos o recipiente exercendo uma força sobre a sua superfície exterior. O recipiente ficaria assim, mas contém as mesmas 4 partículas. Contém as mesmas 4 partículas com a mesma energia cinética média, ou com a mesma temperatura. Então, o número de partículas é o mesmo, a temperatura é a mesma, mas o volume diminui. Estas partículas vão chegar mais frequentemente com as paredes do recipiente e a área é menor, certo? Para um dado instante, a força é maior e a área diminui. Quando a força aumenta e a área diminui, a pressão sobe. Quando o volume diminui? Quando o volume diminui, a pressão sobe. Então, a pressão vai ser... A pressão é inversamente proporcional ao volume. Vamos pensar um pouco sobre isto. Vamos incluir isto na nossa equação. Dissemos que a pressão... Desculpem, a pressão é proporcional e chamei R à constante de proporcionalidade. É proporcional ao número de partículas vezes a temperatura. Isto dá-nos a energia total. Inversamente proporcional ao volume. Se multiplicarmos ambos os membros desta equação pelo volume, obtemos que a pressão vezes o volume é proporcional ao número de partículas vezes a temperatura. PV é igual a RNT. E alteramos um pouco a ordem disto para ficar mais parecida com a equação que têm nos vossos livros de química. Se trocarmos o N e o R, obtemos que a pressão vezes o volume é igual a N, o número de partículas que temos, vezes uma constante, vezes a temperatura. E esta aqui é a equação dos gases perfeitos. Equação dos gases perfeitos. Espero que faça sentido. Equação dos gases perfeitos. E porquê gases perfeitos? Porque neste pequeno exemplo que utilizei para chegarmos a esta equação, assumi implicitamente várias coisas. Uma das coisas que assumi é que estávamos a lidar com um gás perfeito. E vocês perguntam, mas o que é um gás perfeito? Um gás perfeito é um gás em que as moléculas não se preocupam umas com as outras. Estão simplesmente concentradas na sua energia cinética e a enxocar com as paredes. Não se atraem nem se repelem umas às outras. Não se atraem nem se repelem. Imaginemos que se atraiam umas às outras. Se aumentássemos o número de partículas, talvez não se aproximassem tanto da parede do recipiente. Talvez se concentrassem mais em redor do centro se se atraíssem umas às outras. Se isso acontecesse, chocariam menos com as paredes e a pressão seria um pouco inferior. Assumimos que não se atraem nem se repelem e também assumimos que o volume, o volume das partículas individuais, é irrelevante. É bastante razoável assumirmos isto uma vez que são muito pequenas. Mas se incluirmos muitas, muitas partículas num determinado volume, a partir de certa altura, sobretudo se forem moléculas grandes, o seu tamanho torna-se relevante. Neste nosso exemplo, estamos a assumir, para efeito das nossas interpretações, que o volume das moléculas é irrelevante e que não se atraem nem se repelem. Nesta situação, podemos aplicar a equação dos gases perfeitos. Agora, determinamos a equação dos gases perfeitos, mas devem estar a pensar. O que é o R? O que é que faço com ele? E como faço os cálculos e resolvo os problemas de química com esta equação? E as unidades? Vamos ver tudo isso num próximo vídeo, em que vou resolver montes de equações, montes de exercícios de química, com a equação dos gases perfeitos. Aquilo que é importante neste vídeo é perceber intuitivamente por que razão isto faz sentido. Francamente, assim que perceberem bem isto, nunca mais esquecem. Passam a ser capazes de chegar sozinhos a esta equação.